Muito boa tarde a todos que têm a oportunidade de acompanhar este vídeo, em particular e especial aos nossos caros clientes. Para dizer que é chegado a este momento alto do mês de dezembro, testemunhado pela empresa Elisa Limitada e, em particular, pelos nossos clientes. Para dizer que os nossos clientes, ao longo do ano, permitiram que a nossa empresa pudesse dar um salto grande e nós não queríamos deixar de agradecer aos nossos clientes por esse fato. Sendo assim, achamos por bem fazer um sorteio para dinamizar mais a coisa. Para dizer que o sorteado poderá ganhar um cheque com um valor equivalente a 50 mil com asas. Sendo assim, nós vamos convidar os demais presentes, os clientes, para presenciarem este momento e que vença o sorteado. Muito obrigado. 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 E aí Tá bem, nada a lida é 10 Tá bem, é 32, 23, ok Eu também me prometo dois mil e um Yeah, posso fazer Oh, é mesmo Alex? Yeah Alô, Alex? Edgar? Yeah, Edgar Yeah, olha, quem é a lida aí? Sou eu Yeah, até os parabéns porque é o grande vencedor do sorteio Obrigado, obrigado, eu até vou passar aí pra pegar o... Deves vir agora Se demorares mais de 10 minutos, perdes o sorteio Nada, não vou perder, só avisar Agora, agora mesmo, agora Agora mesmo, agora Muito parabéns Obrigado, amigo, muito parabéns Um, dois, três, um Exato, exato Deixa só preencher a parte de trás Exato, assinatura Exato Convidamos o Dr. Lino Para presenciar o ato Na pessoa Diretor Provincial do INAPEN Que é o Instituto Nacional de Apoio a Micro, Pequenas e Médias Empresas Pra dizer que pra nós É uma honra ter ele aqui E... Também os nossos clientes Porque... Sem vocês Essas portas estariam fechadas Pronto 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 Desço que... Também vocês deram a mesma confiança Para nós e para os outros E... É verdade Não vou te mentir Aqui o melhor Expresso Todos os produtos No mercado do Binguela Obrigado E bom ano novo pra nós E pra vocês Obrigado Obrigado Obrigado